Olá! Seja bem-vindo! Inscreva-se agora no canal Yugi para conhecer a Turma do Picudo! Vai Marquito, vai Marquito Vou ir bem veloz Torço por você Ouça minha voz Vai Marquito, vai Marquito Vou ir bem veloz Torço por você Ouça minha voz Sempre que o medo te assustar Coragem pra vencer Você vai conseguir Não há o que perder Saiba que eu estou aqui Eu posso te ajudar Perigos vão surgir Juntos vamos superar Vai Marquito, vai Marquito Vai, vai Marquito Vai Marquito Vai, 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 vai Marquito Vai, Marquito, vai, 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 vai Marquito Vai, Marquito, vai, Marquito, voe bem veloz Torço por você, ouça a minha voz Vai, Marquito, vai, Marquito, voe bem veloz Torço por você, ouça a minha voz Sempre que o medo te assusta, coragem pra vencer Você vai conseguir, não há o que temer Saiba que eu estou aqui, eu posso te ajudar Perigos vão surgir, juntos vamos superar Vai, Marquito, vai, Marquito, vai E sempre que o medo te assusta, coragem pra vencer Você vai conseguir, não há o que temer Saiba que eu estou aqui, eu posso te ajudar Perigos vão surgir, perigos vão surgir, juntos vamos superar Vai, Marquito, vai, 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 vai Vai Marquito, vai Marquito, vai!